Daniel resolveu, em algumas traduções, decidiu Ele resolveu não se contaminar com as iguarias Ou com as finas iguarias do rei Nem conviu que ele bebia Por isso pediu ao chefe dos eunucos Que lhe permitisse não se contaminar Preste atenção, ele estava decidido Ele não é o único príncipe que foi para a Babilônia Israel foi esvaziada de seus príncipes Porque na cabeça de Nabucodonosor Não precisa se matar todo mundo Para destruir uma nação Basta tirar do meio dela as cabeças que pensam Faça que um povo desaprenda a pensar Faça com que um povo não desenvolva seu intelectual Inevitavelmente, certo? Esse povo, ele não oferece resistência nenhuma Nada, nada gente Essa semana eu passei na frente do quartel ali Na Avenida Brasil Está entregue as traças Eu me perguntei, estava conversando com minha esposa Eu me perguntei Querida Quantos dias O Brasil dura numa guerra mundial Com o tipo de candidato que eles têm Um, para ir numa guerra Quanto de nós aqui já deu um tirinho Pode levantar a mão Levanta a mãozinha assim Isso Isso aí Ok? Se tem uma guerra mundial Provavelmente a gente morre nos três dias E não vai ressuscitar igual Jesus não Certo? Vai até ressuscitar na glória É só para você entender como as coisas são Então, para eliminar um povo Basta tirar dele as cabeças que pensam Por isso talvez pensar tenha sido Ou esteja sendo um grande crime Daniel decidiu Não vou me contaminar É uma decisão dele Ele pede O Aspenaz Que era o chefe Que havia sido determinado Para recebê-lo Ele de uma forma muito coerente Ele não desafia Ele diz Não, nós não vamos Eu estou decidido Mas ele diz Mas vocês podem parecer desnutridos Ele diz Então façam a experiência conosco Durante um período Há toda uma situação Mas Aspenaz Não fez Daniel voltar atrás A fornalha Não fez Os amigos de Daniel Voltar atrás A cova dos leões Não fez Daniel voltar atrás Porque ele estava Decidido Não foi sorte Foi um poder de decisão Certo? Que ele conseguiu conduzir Até o final Primeira Crônicas Capítulo 12 Verso 38 Talvez Seja uma boa reflexão Para nós 12 e 38 De Primeira Crônicas Primeira Crônicas 12 E todos estes homens E todos estes homens de guerra Postos em ordem de batalha Vieram a Hebron Vieram a Hebron Vieram a Hebron como Como? Resolvidos A proclamar Davi Como rei Sobre todo Israel Certo? Preste atenção Estavam Todos Resolvidos Davi vai reinar Davi vai reinar Depois você lê o texto Todos resolvidos Todos O poder de decisão Das pessoas que andavam Com Davi Olha só Talvez esta seja Uma boa dica Para nós Observarmos Que tipo de pessoas Estão andando Conosco Os homens Que estão andando Com Davi Estão resolvidos De que ele vai ser rei Não apenas Em Judá Ele não vai reinar Apenas No comando De duas tribos Ele vai reinar Em todo Israel Essa é a ótica Daquelas pessoas Que estão caminhando Com ele E aí eu pergunto A você Ruth foi uma vencedora Sim ou não? Daniel foi um vencedor Sim ou não? Davi foi um vencedor Sim ou não? Cristo foi vencedor Sim ou não? Por causa do poder De suas Decisões Então é isso Não é mágica Não é sorte É poder de decisão Quem conduz isso Adiante E aí Eu comecei a pensar Decidir pode não ser Tão fácil Mas Sustentar uma decisão Pode ser pior ainda Às vezes decidir é difícil Mas pior É se manter decidido Durante o tempo inteiro É guardar um tempo Para o lazer Apenas Para o descanso Para o refrigério Somente depois de alcançar Enquanto não se alcança Não tem refrigério Enquanto não se alcança Não se tem descanso Não se esmorece Me parece Me parece que é isso Que a Bíblia está Nos ensinando Então pode ser Extremamente desafiador Se manter Na decisão E aí eu comecei a pensar Então O que é que sustenta Uma decisão O que é O que as pessoas Que decidiram Tem em comum As pessoas gostam De dizer Que os vencedores Fazem o tempo inteiro O que os perdedores Fazem de vez em quando Quando elas vão avaliar A vida do vencedor E do perdedor Me parece que foi isso Que elas encontraram O vencedor Ele faz O tempo inteiro O que o perdedor Faz lá uma vez ou outra Faz quando tem vontade Faz quando quer Faz quando lhe bem Lhe parece Mas aí Olhando para Jesus Eu descobri Que a O que sustentou Hoje eu só quero pegar Isso A decisão De Jesus O poder De decisão Dele Foi o seu conhecimento Em torno Do que ele faria Ele estava Preparado Para tudo Ah eu vou Salvar a humanidade Não, não, não Não Eu sei O que eu vou Enfrentar Para salvar a humanidade Eu sei Os obstáculos Os problemas Eu vou Estar preparado Para isso Porque Se você não Estiver preparado Se não houver em você Conhecimento Você não sustenta isso E eu vou te mostrar isso Nas frases Para ser servido Eu vim Eu vim Eu vim nesse mundo Para servir Nada Então quando ela Nós olhamos Jesus sabia João 16, 7 Põe aí João capítulo 16 Versos 7 Isso Isso Mas eu lhe digo Melhor é para vocês Que eu vá Porque se eu não for O consolador Não virá para vocês Mas se eu for Eu enviarei a vocês Preste atenção Ele já está Ressuscitado aqui Sim Mas Ele está falando De sua missão Os discípulos Não queriam Que ele fosse Ao contrário Do Espírito Santo Certo Jesus Podia ser visto Podia ser abraçado Tocado E ir à frente De uma forma visual Agora a liderança Troca Agora o concreto Vira abstrato Agora o que se vê Se torna invisível Talvez Por isso O Novo Testamento Fale tanto da fé E o velho De obediência Porque na troca De Cristo Por o Espírito Santo Nessa liderança Certo O que acontece Nessa situação Os discípulos Não querem Você prefere lidar Com alguém que você vê Ou com alguém que você não vê É muito mais fácil Lidar com a liderança De Cristo Mas aí Ele diz É necessário Eu não posso Ficar aqui Não posso Eu tenho que ir embora Ele sabia O que estava fazendo E esse É o motivo De seu sucesso João 13 21 João 13 21 Depois de dizer isso Jesus se angustiou O Espírito E afirmou Em verdade Em verdade Vos digo Que um de vocês Vai me trair Ele estava caminhando Com o traidor Preste atenção Ele não tem problema Com traição Ele não tem problema Sabe Pessoas chegavam Pessoas iam Durante a pregação De Jesus Pessoas iam embora E paravam de ouvi-lo Porque não estavam gostando Do que eles estavam falando Certa ocasião Ouviram uma palavra dura De João Batista Sabe o que eles fizeram? Ah já que João Está com uma palavra Tão dura Vamos deixar a liderança Do João E vamos procurar Jesus Chegou lá Sabe o que Jesus disse? Por que vocês aí estão Igual uma caninha Agitada pelo vento? Chegou lá Encontrou uma palavra difícil E correu para cá Achando que eu vou aliviar Eu não vou aliviar não É aquilo mesmo Que ele pregou lá E que vai ser pregado Aqui Jesus estava apto A lidar com isso Ele sabia Que um dos dois Está escrito aí E mais interessante De tudo É Mateus 26 60 Dá uma olhada Nesse texto Pastor Por que você lê Tanto a Bíblia Assim e fala pouco? Porque o povo Anda lendo pouco em casa Aí tem que ler Aqui Por isso que a gente Bota aqui Certo? Vai parecer uma palestrinha Mas eu quero que você leia Só para tudo testemunhar Quanto a nós Mateus 26 50 Irmão Isso Jesus porém Ele disse Disse o que? Disse o que? O que você Veio fazer? Nisso aproximando-se Eles Agarraram Jesus E o É fantástico Se não fosse Jesus Eu diria que era Um sarcasmo Quem é que está chegando Com os caras Para prender? Jesus O Judinha Está vendo o Judas? Sim ou não? Quando Jesus Vê o Judas O que ele diz? Amigo Por chamar um traidor De amigo O que Jesus Está dizendo Na verdade É o seguinte Não interessa Quem ele seja E nem o que ele Está fazendo Se o que ele faz Me aproxima De meu propósito Ele não é meu inimigo Ele é meu amigo Jesus estava Perfeitamente Apto Para lidar Com sua decisão Eu fico imaginando Se fosse um dos nós De nós Lidando com um traidor Sentado à mesa Sabia que era o Judas Porque ele falou Com o João Quando o Pedro Achou que era ele Porque o Pedro Era doido Então quando Jesus Falou Ah tem um aqui Que vai me trair O Pedro Ficou com medo De perguntar a Jesus E Jesus Falar É tu Simão Aí ele jogou A bomba Para o João Falou João Pergunta aí Aí o João Falou Assim Quem vai? Aí Jesus Falou assim É aquele que está Que põe a mão Comigo Põe a mão Comigo O local Que estava Botando a mão Todo mundo Colocava Então ele Mesmo assim Ele não denunciou O Júlio Porque ninguém Soube Ele estava Altamente Habilitado Certo Por quê? Porque ele sabia O que estava fazendo E agora Vem a minha mensagem Essa era só Introdução Agora eu começo A pregar Certo? Porque eu quero Eu estou só fazendo Pergunta E você tem Conhecimento? Eu vou te fazer Duas perguntas E vou Fazer algumas Aplicações Você está Decidida A fazer o quê? É a minha Primeira pergunta E a minha Segunda é Você está Decidida A parar De fazer o quê? Porque provavelmente Tem coisa Que nós estamos Querendo fazer E tem coisa Que nós estamos Querendo Parar De fazer Certo? Então A minha Pergunta É o seguinte Deixa eu Fazer aqui Você está Decidido A orar? Não precisa Levantar a mão não Só estou usando Exemplo Ah pastor Eu estou Decidido A orar Mas não oro Pastor Eu estou Decidido A ler a Bíblia Mas não consigo ler não Pastor Eu estou Decidido A jejuar Mas não jeju Pastor Eu até Decidi Perdoar Minha sogra Mas não consigo Pastor Eu estou Querendo melhorar Minhas notas Na escola Mas não consigo Pastor Eu estou Querendo arrumar Um pretendente Uma pretendente E não consigo Pastor Eu estou Tentando Reconquistar A confiança Do meu cônjuge Da minha família Eu não consigo Pastor Eu estou Querendo Guardar Dinheiro Mas não consigo Pastor Eu estou Tentando Parar De mentir E não consigo Pastor Eu estou Tentando Parar De trair Mas não consigo Pastor Eu estou Tentando Parar De falar Dos outros Mas não consigo Pastor Eu estou Tentando Emagrecer E não consigo Pastor Eu estou tentando parar de xaropar. Não consigo. Pastor, eu estou igual a caipora, fumando tudo e não consigo. Pastor, eu estou tentando parar de gastar e não consigo. Bom, por que é que nós não temos força para levar adiante essas decisões? Provavelmente, porque não sabemos muito a respeito daquilo que nós queremos fazer. Então, eu peguei só dois exemplos, certo? Para tentar te ajudar, porque esse é o meu propósito, porque quando eu te ajudo, eu também me ajudo. Suponhamos que você diga hoje assim, eu sei que esse não é o caso de ninguém, é só hipoteticamente. Pastor, eu estou querendo parar de mentir. Eu e Pinoco andamos juntos. E aí eu vou te perguntar, o que que você sabe sobre a sua mentira? Vamos lá? Qual é o tipo de mentira a sua? Aí você vai me dizer assim, pastor, mentira e mentira e leva para o inferno. Sim ou não? Mas se você botar tudo no mesmo saco, você nunca vai conseguir parar de mentir. Então, você tem que descobrir que tipo de mentiroso é tu. Entendeu? Está certo? E não lembre de ninguém agora. Porque tem gente que vem para o culto e tem a coragem de dizer que Deus está falando com quem não veio. É? Já viu? Você fala uma palavra, a mulher fala, meu maridinho que está aqui para escutar isso. Tinha, Deus trouxe a pessoa errada, a senhora. Deus se enganou na hora de trazer a senhora. Então, a mensagem é para quem veio, não é para quem veio, não. A mensagem é para nós. Certo? Nem que seja para nós instruirmos outros. Mas a grande verdade é essa. Bom, então tem dois tipos de mentira ou de tipo de mentiroso aqui que você vai lembrar de alguém agora. Não deveria, mas vai. Certo? Eu minto para encobrir meus erros ou minhas irresponsabilidades. É o mentiroso, sabe, que ele esqueceu de fazer. Ou estava com preguiça de fazer. Ou fez errado e quebrou. E aí ele precisa de uma mentira para encobrir o erro, a preguiça. Por que você não foi no culto? Ah, estava com febre. Ah, pastor, aconteceu um problema. O que é isso? Isso é uma mentira para encobrir algo, certo? Que você se envergonha. Então, você sabe que tipo de mentira você mais mente? Ô, pastor, na verdade, a minha mentira não é essa, não. Eu sou altamente responsável. Tá bom? Não tenho responsabilidade nenhuma, nem erro, nem ando quebrando nada. O meu tipo de mentira é para eu parecer melhor e ser aceito pelas pessoas. Você sabe que eu já vivi isso quando era novo? Às vezes, eu estava num ambiente e alguém lançava um filme no cinema e, menino, eu, assim, naquela época, eu não lembro, assim, quantas vezes eu fui no cinema, não. porque o dinheiro, assim, era... Para você ter noção, eu tinha um sonho de comer aquela tortinha de banana do McDonald's. Olha o meu sonho. Sabe aquela música? O ladrão foi lá em casa. Quase morreu do coração. Eu acho que foi composta lá na... Quando eu morava lá na beirada do Rizia, lá com o meu pai, lá que eu ia trabalhar com o Valdir. Estou falando sério. Uma casa tão apertada que, para o sol entrar, nós tínhamos que sair. Não cabia nós e o sol. Mas, quando alguém falava assim, viu o filme? Tal! Eu falava, vi, mas não lembro, assim, direito, que eu dormi. Naquela época, nós tínhamos vergonha de dizer que morava em Xerém. Quem saía, e se alguém perguntasse, nós morávamos em Petrópolis. Esse tipo de mentira, sabe aquela mentira para você? Se sentir aceito, melhor. Você sabe que tipo de mentiroso é você? Se você não sabe, provavelmente você nem vai parar de mentir. Aliás, você já está dizendo que você não mente. Já está mentindo. Então, pare e pense. O que você quer parar de fazer? Descubra como montar uma estratégia para parar de fazer de verdade. não momentaneamente, mas de uma vez por todas, trazer uma transformação expressiva e significativa para a sua vida. O segundo exemplo é bem simples. Pastor, eu quero orar, mas eu não consigo. eu quero orar. Olha só, eu minto e quero parar de mentir. Eu não oro e quero começar a orar. Preste atenção que eu estou mostrando a você uma coisa que eu faço e não consigo parar e uma que eu consigo, que eu tenho que fazer e quero, mas não consigo. e aí eu separei algumas coisinhas para motivar você a orar. Como eu disse, se Jesus sabia o que estava fazendo, nós também precisamos saber. Eu tenho conhecimento do que é oração, como é que eu começo? Posso falar como pastor de vocês? Eu vou abrir mão agora da avaliação sobre mim das pessoas já bem adiantadas nessa área e que talvez possam não compartilhar comigo a mesma opinião, mas eu tenho o propósito de criar um start nas pessoas. Primeira coisa, descubra com quanto tempo você precisa para começar uma oração. Para quem não ora, orar um minuto pode parecer bastante. então, se você quer começar a orar, descubra que o ideal é você começar entre um a dois minutos, apenas. Não se preocupe com quem está orando meia hora, uma, diz que ora três vezes por dia, não se preocupe com isso. Ok? Talvez por isso as pessoas não começam. Por isso elas não levam sua decisão adiante, porque muitas vezes o que ora essa quantidade, certo? Ou esse tempo, ele não vai dizer para você o quanto tempo ele levou para chegar no estágio que está agora. Então, se você quer começar a orar, não tente orar cinco, dez, quinze minutos, não vai conseguir. A probabilidade de você conseguir é muito pequena, você não criou uma cultura. Então, você quer começar a orar? Vamos lá, começa, usa de um a dois minutos. Pastor, mas o que que eu falo de um a dois minutos? Começou no dezessete. eu vou mostrar para vocês o que é dois minutos. Imagine que eu estivesse orando ou você também. Tenta aí fazer uma oraçãozinha na sua mente. Dois minutinhos. te o , o , não podemos o , o Acabou de dar um minuto. Você viu quanto tempo é um minuto? É tempo para caramba. Se você não tem o hábito de fazer, você não vai conseguir. Por isso que você não consegue manter uma constância. Porque você está querendo conversar com um volume que você não tem condições. Segundo, você vai precisar de assunto. Como é que você vai orar sem assunto? Pastor, como é que eu consigo assunto inicialmente? É simples, escrevendo e lendo. Transforme sua oração no começo, num tempo reduzido e faça de forma escrita. Escrita, escreve. Você vai orar duas vezes, quando está escrevendo e depois quando você estiver falando. Eu preparei um modelo aqui. Eu não gosto muito desse negócio de modelo. Mas eu senti isso no meu coração. Você quer começar uma oração? Diga, Senhor nosso Deus, se você estiver num ambiente coletivo. Ou então, diga, meu Deus e meu Pai, se você estiver sozinho, não é regra. Eu só estou dando uma direção para ver se as pessoas conseguem fazê-lo. Quer prosseguir? Em nome de Jesus e por seu sangue, eu peço perdão pelos nossos pecados, se estiver em grupo, ou pelos meus, se eu estiver sozinho. Então, deixa eu continuar e fazer. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus e por seu sangue, eu peço perdão pelos nossos pecados. Agora, vamos dividir. Eu quero te agradecer por me salvar, prover, me sustentar. Estabelece a sua lista de agradecimento. Senhor, eu quero te louvar por tua bondade, misericórdia e maravilhas. E o Louve, em oração, certo? Eu quero agora interceder por fulano, ciclano, eltrano, pela doença, pela libertação, por isso, por aquilo, por aquilo outro. E eu termino a minha lista de intercessão. Agora, Senhor, eu quero falar com o Senhor a meu respeito. E preciso disso, 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 melhorar assim, 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 fazer isso, 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 isso. Escreve isso, escreve isso nessa ordem e, provavelmente, você vai chegar perto dos cinco minutos na sua primeira oração. Mas, se você não criar um ambiente para que você treine, provavelmente vai passar. E aqui eu dei só de oração e usei só um exemplo simples sobre a questão da mentira. Só saber que tipo de mentira é minha. Eu estou com problema de autoimagem, autoafirmação, então, provavelmente, eu sou o segundo mentiroso. Eu estou com problema de irresponsabilidade e medo de enfrentar meus erros, eu sou o primeiro mentiroso. Ou, então, eu posso estar sofrendo com as duas mentiras, dependendo do que eu esteja vivendo. A grande pergunta é, não mudamos por quê? Se estamos em um ambiente de mudança e de transformação, se temos no nosso meio um Espírito que pode nos fortalecer, temos um Cristo que pode fazer coisas extraordinárias, temos. Talvez não tivéssemos um ensino que Deus tem nos despertado no ambiente de revisão, mas para que possamos sair daqui e colocar nossa vida num trilho, num ambiente onde eu consiga, eu consiga mudar 3%, 4%, 5% por mês. A caminhada cristã não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. A grande questão é, há quanto tempo eu estou aqui e nada acontece? Ou sempre acontece na vida dos outros? Ou tem um grupo na igreja me enrolando para me manter aqui, tirar meu tempo, tirar meu dinheiro, certo? Ou tem uma postura inadequada minha nesse ambiente. Então, eu quero que você saia daqui entendendo o seu poder de decisão. Eu vou me decidir isso? Vou. Então, está bom. Eu vou... Deixa eu pegar aqui, certo? Eu vou... Eu estou decidido a melhorar minhas notas? O que eu preciso fazer para melhorar minhas notas? Se eu usasse esse exemplo. Como é que eu faria isso para melhorar minhas notas? Eu estudaria? Sim ou não? Sim ou não? Mas isso me garante tirar boas notas? Só estudar? Não. Não. Eu conheço gente que estuda para caramba, mas quando chega na hora de fazer a prova, seu sistema nervoso é atacado de uma tal forma que a pessoa não consegue desenvolver. Eu conheço pessoas que dizem, pastor, eu estudei, estudei, estudei. No dia da prova, sabe o que aconteceu? Não caiu nada do que eu estudei. Nós estávamos ontem jantando na casa de meu cunhado, falando sobre essas questões de renovação, de carteira de habilitação. Eu, quando fui renovar a minha, eu fiz aquele simulado lá, sei lá, umas 30, 40 vezes. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, senhor, olha, eu estudei aqui lá e fiz umas 30, fiz um montão de vezes. Mas eu fico meio nervoso. Então, eu vou pedir um negócio, senhor, faz cair as coisas que eu estudei. É essa ajuda que eu estou precisando. Entendeu? Eu estudei para caramba, mas se cair as coisas que eu estudei, aí eu tiro. Caiu quase tudo. Caiu umas que eu acho que eu não orei direito, mas eu consegui passar tranquilo. Então, eu preciso entender o que eu vou fazer, certo? Ah, eu estou precisando, você está precisando arrumar um pretendente. Como você faz para arrumar um pretendente, dona? Ô, rapazinho, você está afim de arrumar uma novinha aí? E aí? Certo? Como é que faz? É essas coisas, sabe? Como é que eu faço para parar de beber, para parar de fumar, para parar de mentir? Para parar mesmo? Reduzir a basicamente zero com o poder da minha desse? Não, sabendo o máximo possível em torno daquele assunto. Gente, eu estou falando de vida na terra, tá bom? Porque tem gente que vem para a igreja só para escutar a coisa do céu. Não, estou falando de qualidade de vida terrena. Melhorar as pessoas como marido, como esposa, como filhos, como pai, como colaborador, como vizinho. Sabe? Fazer com que pessoas vivam o que a Bíblia prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso. Certo? Então, se nós olharmos e criarmos essa estrutura que me mantenha decidido. Por quê? Porque na primeira situação eu posso desistir. Na abertura do casados para sempre, eu encerro aqui, uma das irmãs tomou a palavra e nos fez trazer à memória o sucesso da torre de Babel. A torre de Babel era um sucesso. Estava dando tudo certo. Eles se entendiam, a obra progredia, estava tudo certinho. Sim ou não? Porque eles estavam desse? Se a fazer o que Deus não tinha, aprovado. E até uma decisão firme, certo? Quando ela se opõe, se ela for firme mesmo, pessoas podem até enxergar sucesso, onde o resultado final acaba sendo um fracasso. Não é porque está dando certo que Deus está no negócio. Eu acho que vale a pena nós levarmos isso para casa e refletirmos sobre isso. fazer uma listinha, sabe, do que eu quero fazer, fazer uma listinha do que eu não quero fazer e pegar uma coisa do que eu quero começar a fazer e pegar uma coisa que eu quero parar de fazer e trabalhar essas duas coisas só, uma de cada vez, uma só. Obteve êxito nela? Beleza, agora eu vou pegar na minha listinha o segundo. Olha, agora eu tenho que perdoar. Nossa, meu pai fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, minha mãe fez isso, isso, isso e isso. Eu quero perdoar e não consigo. Então eu vou trabalhar o perdão. O que que eu quero? Parar de fazer, certo? Eu quero parar de falar mal dos outros. Então agora, eu vou trabalhar essas duas coisas. O grande problema é que nós pecamos ou erramos no varejo e pedimos perdão no atacado. Dobramos o joelho, fazemos aquele pacote belíssimo, Senhor, perdoa-me por palavra, pensamentos e obra. Melhora, sabe quando melhora? Nunca. Nunca. Então vamos colocar isso em ação e diminuirmos, sabe? E poder, como o jovem rico, ouvir de Jesus. Falta para você apenas uma coisa. É como o apóstolo Paulo pode dizer, eu tenho um espinho na carne. Reduzirmos nossos erros, reduzirmos, certo? As nossas falhas ao mínimo possível. Se você lembrar a oração de Paulo, é para que tirasse dele seu espinho, certo? Ele só tinha um e achava muito. Ele mesmo diz, dos pecadores eu sou o maior, o primeiro, certo? Mas quando ele ora, o que ele ouviu? A minha graça te basta. Mas olha o nível que ele chegou. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora e fosse para casa pensando nisso. Dá para você assistir a mensagem de novo, tá certo? E comece de uma forma que você consiga conduzir. Pastor, eu queria aceitar Jesus. Eu quero conhecer vocês. Eu quero voltar aos cultos. Eu quero receber uma oração. Atrás daquele câmera tem uma sala. E lá você pode dizer que quer aceitar Jesus. Por que vocês não chamam lá uma vez ou outra? Nós chamamos aqui, mas normalmente nós queremos pessoas decididas. Não queremos criar um ambiente para que você venha aqui à frente e no próximo culto você nem volte mais. Porque tem situações que parece que ou é emocional demais de quem está ouvindo, ou é às vezes agressivo demais quem está convidando. Então nós queremos que o Espírito Santo tenha liberdade de agir e de mover. Não se envergonhe de passar lá. Oh, não quero só pedir uma oração. Ou quero saber qual é o próximo culto. Como é que eu faço para participar de uma escola aqui com vocês. Tá certo? E tenha informações lá. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra não se perca. Que o nosso coração não tenha pedras. Não tenha espinhos. Que as aves não retirem, oh Deus, para que nós possamos esquecer, oh Deus, aquilo que ouvimos. Mas continua conosco nessa caminhada, para que o teu nome seja glorificado através de nossa vida. Continua conosco. Pai, nos dê uma semana de vitória. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Amém.